Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Esse é o terceiro vídeo da série Travessia Torres Tramandaí TTT 2019. Dessa vez, a largada dos quartetos e octetos. Fiquem com este vídeo que mostra a largada, aproveitem, curtam o canal, compartilhem, façam seus comentários e se inscrevam no canal. Um abraço a todos, Corre Professor! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho